O Open House de hoje é muito diferente. Eu vou te mostrar dois apartamentos nesse edifício, na verdade é um em cada torre, te mostrar toda a parte social dos apartamentos, a cozinha, a varanda e a sala. E o que é interessante é que a planta, obviamente, era igual, e você vai ver que eles têm dinâmicas completamente diferentes. Os dois receberam o projeto da Sabrina, e a Sabrina vai contar um pouco da demanda de cada um, quais as necessidades de cada família e quais soluções que ela encontrou. E eu acho interessante porque a gente consegue ver, primeiro, a importância de um projeto, então como ele muda a dinâmica do apartamento, e quais soluções que ela apresentou para cada um deles. Vamos lá? Vamos lá! Esse Open House vai ser diferente, hein? Dois apartamentos com a planta original, similar, mas totalmente diferentes. É... E eu acho que vai ser interessante para a gente perceber a diferença que um projeto faz. É só puxar! Você descobriu pelo puxador onde era? Então, eu fiquei meio na dúvida, mas aí eu escutei a tua voz e falei... Não, não, não... Olá, Fê! Tudo bem? Quanto tempo! Sa! Ah, meu microfone... E aí, querida? Tudo bem? Como é que você tá? Tá bem. Já cheguei filmando. É? Olha, gente, tá igualzinho! Ah, esse calor não dá, né? A gente... Gente, vou deixar minha bolsa aqui, tá? Deixa. Não, esse Open House vai ser muito diferente! Não é? Vai ser a prova cabal da diferença de um projeto de arquitetura. Olha! Sabe o que a gente já falou? Fala assim, tu como é que consegue, né? Porque às vezes o cliente fala... Ai, a planta vai ficar... Quero igual decorado, quero... Eu falo, gente, não adianta. Cada apartamento é único, né? Cada necessidade é única. Isso, e aí eu acho que é isso que é legal, a gente explorar aqui, que realmente ficaram bem diferentes. E as plantas... Você pegou nas plantas originais? Sim, ainda tinha as esquadrias. Essa cliente foi a primeira, foi a Rô, né? É legal que eu conheci ela já há muitos anos, nossos filhos estudaram juntos. Ah, olha! Isso, aí ela já tava me acompanhando, via sempre meu Insta, engraçado, né? E a gente já tinha separado, as crianças já estavam em outra escola. Ela me chamou, ela falou, só quero mexer na minha casa, as crianças estão maiores. Você lembra de mim? Eu falei, claro, né? A gente tem o lucro... Aí ela veio e me chamou. Eu cheguei no apartamento, tava em ordem, super arrumado. Aí eu falei, nossa, como você consegue com dois meninos? Então já era o perfil dela, sabe? Ela sempre só precisava de atualizações, ela tinha a varanda fechada... Ah, era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então ela já morava aqui. Morava aqui, só que assim, a planta tava bem original, né? O piso, ainda tinha as esquadrias ali, era churrasqueira. E aí a gente foi, ela falou, não, não tenho mais essa necessidade. Eu acho que também a abertura da cozinha, que deu uma super diferença, né? Ah, é? Você ganha? E ela falou, as crianças não são mais pequenas, eu tô já com vontade de ter algo aberto. E ela falou, eu falei, não, então vamos explorar isso. A gente até tinha desenvolvido umas portas pra fechar, caso ela não acostumasse. Mas você vê que ela amou, né? Ela nem seguiu o projeto das portas. Ouça, mas isso é muito doido, porque eu me mudei recentemente, tinha esse esquema da hora aberta, hora fechada. E eu não sei se, tudo bem, lá em casa tem almoço e jantar todos os dias. Sim, tranquilo. Tranquilo. Eu achei que fosse um pouco ser traumático. Ela comentou comigo, não, só, não fico, não almoço em casa, as crianças chegam, a gente chega depois, né? Eu falei, você tem dois meninos, né? Pensa bem e tal. Ela falou, não, tô super segura. E ela é organizada, né? Eu já tive esse perfil também. Que a gente já tinha visto. Aí a gente falou, não, eu falei, não, então perfeito. Porque o apartamento, se você ver a planta antes, né? Como tinha ali a esquadria, ele deu uma super amplitude. Quantos metros tem? O apartamento todo tem 130, a sala aqui eu acho que tem uns 40 e poucos, 45. E o outro que andar que é? É na outra torre, né? Mas é essa mesma planta, é no quinto, acho que é no quinto. Não, eu tô falando porque, assim, gente, essa altura da copa é uma altura tão agradável, né? Você sabe que a gente chegou, tava abaixada as persianas, acho que ela deixa por conta do sol. Daí eu falei, ah, eu vou abrir, eu gosto. Eu adoro apartamento, eu não andar das copas. É. Fica um quadro, né, já. É, é tão gostoso. E eu que gosto dessa sensação de casa, ele tem mais, né? E me conta, então você, ali era... O que que é aqui? É, isso que eu ia comentar, o desafio maior foi essa parte. Que a gente precisou convencer o marido. Porque aqui era churrasqueira. Ah. Só que aí eu, e aí eu falei assim, falei, olha, você vai ficar muito na sala, você se vê ali, né, comentando. Aí ela falou, não, acho que vai, aí eu olhei, pô, vai tirar minha churrasqueira. Aí a gente negociou, porque eu dei a adega pra ele, que também era um pedido. É, porque tem essa adega aqui. Isso, isso também foi um... Ah, não, aqui é uma cristaleira. É, ó, ficou um espaço que era o nicho da antiga churrasqueira. Ah, entendi. Aqui é um armário camuflado. Também que ela ficou um louceiro, né, de apoio. E aqui é um pilar. Então a gente só... Ah, então você escondeu o pilar na... Na marcenaria. Que eu acho que também daí deu essa simetria, né, pra jogar. E isso aqui eu achei que também conversou com a adega. A adega, é. A gente tava com um projeto até que era mais horizontal. Aí eu comentei com ela, tô achando que tá ficando muita informação. E é legal que a gente fez o 3D. Ela aprovou. Daí depois ela viu. Ai, Sam, mas eu queria tanto aquele nicho de pedra que você faz, né? E a gente tá com... Ah, é. Falei, olha, eu vou desenhar. Mas eu acho que ainda a primeira opção é a melhor. Aí a gente fez, aí ela... Não, verdade. Volta pra primeira opção. E tudo começou... Por quê? O que você achava? Qual que é? Me conta, porque eu quero entender esse raciocínio. Sim. Eu gosto assim, quando a gente tá trabalhando com linhas verticais, sabe? Eu acho que dá uma proporção também, né? Você fica ali sempre nessa fluidez, né? De linhas. Se você fica, às vezes, muito descer... Recortando ou colocando outro elemento. A gente já tinha o vidro ali, sabe? Eu acho que vai dando uma sensação de... Porque aqui... Agora fica bem claro isso que você tá falando. A gente tem essa continuidade, né? Sim, eu gosto disso. Então, assim, se eu corto, eu começo a... Tem muito recorte. Muito recorte. E o espaço, o apartamento não é, né? Um gigante. Então, acho que pra criar essa amplitude que todo mundo fala... Nossa, o apartamento parece maior. São alguns detalhes que a gente também tem que tomar cuidado pra não colocar muita informação, né? Eu acho que isso também deixa mais equilibrado. É legal você falar isso. E esse apartamento tem um... O hall já é diferente, porque ele tem aquela... É, o chanfro, né? Isso aí todos têm. No outro, você vai ver que a gente camuflou o chanfro. E ela gosta muito de madeira. Então, a gente usou esse painel, a gente mimetizou, que ali é o lavabo. Ah, nem tinha percebido. É, depois a gente vai entrar. O lavabo tá super bonito. E aqui a parede, né? Que daí era o pórtico também que dividia a cozinha. Tinha uma dispensa aqui. Então, esse espaço aqui era... Onde a gente embutiu a geladeira era uma dispensa que dava lá pra área de serviço. Tá. E a gente abriu. Nossa, mas é que tem tanto armário também na cozinha. Tem, ficou bom, né? Nem precisa. Sim, não. Aí a gente tirou a dispensa. Ela também ficou super feliz, assim, de complemento. Fez o louceiro ali. E essa ilha, ela falou que eles não saem daqui, né? Ah, café da manhã. Aí a negociação da churrasqueira a gente colocou aqui. Ah, tá. Ele tem o gril. Ah, você tem uma coifa em cima. Uma coifa embutida super potente. Também foi feita sob medida. Que coifa que é? Eu uso o Felipe das Coifas e depois até mando o contato. Ele faz sob medida. Tá. E aí ele calcula a vazão. O motor fica na área de serviço, então não faz o barulho aqui. Ah, que legal. Isso é bem legal também que não fica aqui aquele, né? Tem mais uma geladeira aqui. Aqui embaixo? Uma cervejeira. Olha! Eles colocaram a linda aderga. Que ótimo, é. E essa cliente, você vê, ela gosta de tons claros, mas ela queria uma cor, né? E a gente fez daí o trabalho desse armário ser na cor, no verde. Então a porta... E é um verde discreto, né? Eu também falei, não tem problema, porque ela é super com medo de... Ai, não. Eu falei, não, vamos dar uma ousadinha. E aí a gente fez aqui esse detalhe. E aqui era, imagina, tudo isso era uma dispensa, né? Então você ia ter que criar e dar um acesso. É, não. A gente embutiu. E você vê que entra... Eu gosto disso. Quando a cozinha é aberta também, o que a gente consegue esconder de equipamentos fica... É, e até o fato dele estar num tom mais escuro, a torre fica... Sim, exato. Você nem percebe. Você nem percebe, né? Aqui a gente fez também toda a bancada com a lixeirinha, os equipamentos. A gente usou aqui o recurso da tomada de base. As vezes todos falam, ah, é pra esconder? Eu falei, nem foi, né? Porque aqui é um pilar, essa parede. Não dava pra instalar. Mas ficou bom também, porque ela deixa o cantinho do café, né? Fica aqui no dia a dia pra eles, bem prático. Já tem tudo? Já, já fica a mão. Olha. Não, e tá limpo, né? Ficou, né? Não, e eu cheguei aqui e até brinquei, né? Eu falei, ah, vou ter que arrumar a pia. Não, tava assim. Gente! Eu acho que eu tirei nenhum acessório aqui de colher, só. Ela super organizada. E aqui eu falei também, aí era o pedido deles, né? Um home bem extenso. Então aquela parte ali era a varanda fechada ainda, igual a outra. Então quando a gente abriu, a gente desenhou esse sofá. O pessoal lá da Bel Colori que fez. Porque você vê que ele tem um puff abraçando o pilar. Ah, agora que eu... Nossa! Ele é todo modulado e foi feito pra cá. Porque você tem essa impressão que é um sofá inteiro, né? Mas na verdade... E aí fica aqui a chéz gostosa. Gente, mas essa ideia de colocar ele escondendo, você tem quase um casulinho aqui. Sim. E era um cantinho que ela nunca utilizava, né? Porque ficava bem dividido. Dividia da varanda porque isso é um pilar, né? A gente usou a adega pra esconder o pilar. Mas, Osama, me explica uma coisa. A varanda, então, lá era churrasqueira. Sim. Enfim, um ambiente ali que devia ser uma mesa. E aqui? Aqui era a continuidade da churrasqueira. E esse superior era um teto aberto. Porque esse andar, só ele tem essa varandinha. Ah, tá bom. Então, na verdade, você fechou aqui. Então, a gente fechou também. Ficava um teto de vidro sujo. E ele não queria isso. Aí a gente também já... Tá. Então, era um outro... Outro ambiente. Mais da varanda também. Entendi. E agora aí a gente trouxe também o... Fez ali o cantinho verde pra dividir. E o pedido dela foi também o home aqui, a estante. Daí eu lembro que eu comentei com ela. Falei, você tem bastante coisa pra colocar na estante, né? Ela, não tenho, mas eu vou comprar. Ela ainda não comprou. Mas tudo bem. A casa, ela vai. Tudo bem. Isso que eu falei. Eu comentei. Isso aqui a gente até trouxe pra produção. Ela ficou com alguns vasos que ela gostou, que eu também achei legal. E eu falei, então, você já tem uma meta. Viajar bastante pra trazer as coisas pra colocar. É uma meta gostosa. Essa luminária, ela... Ô, Sá, há quanto tempo que ela tá aqui morando? Ah, então, no apartamento já desde que os meninos eram pequenos, né? Eu acho que esse prédio deve ter uns 12, 13 anos pra mais. Mais e depois do projeto. Não, que ficou pronto. Acho que já faz pouco tempo. Seis meses. Porque ela fez em duas etapas. Ah, não? Então tá... É, super recente. A gente fez o projeto primeiro da parte dos quartos, depois fez a sala e ela aguentou. Nossa, ela fez a reforma. Falei, olha... Ela tava morando aqui. Sim, aí ela ficou meio a meio, saiu. Mas a parte da sala, eu falei, olha você... Guerreira. Tá, é. Falei, ficou. Guerreira. Mas aí a gente... Olha, aqui é uma luminária. Acho tão linda também. Ah, ela acende na lateral. Que linda. Fica, dá um cantinho consigo. Eu tenho uma caixa dela. E ela, assim, pra escolha dos tecidos, sabe? Ela seguiu tudo a risca também. A gente foi especificando, né? Colocando a composição. Aqui era uma... A cadeira, eu gosto dela. Fica essa aqui dali também. Ela tem um design bonito atrás, né? Que ela ficou solta. Esse aparador era da cliente. Ah, se aproveitou. Ele era um pouco alto só. Daí a gente pediu pra baixar, mas era um aparador que ela já tinha. Ah, você reformou então. Só a parte de baixo. Mas já deu uma diferença, porque ele era aqui, sabe? Aí ele, pra dividir o espaço, ele pesava um pouco. É, você vê alguns centímetros mudam o modo, né? Faz diferença, é. Por isso que é bem... Ou sai, essa adega, vocês fizeram sob encomenda? Isso. Porque ela tá exatamente do tamanho... E foi difícil achar o fornecedor, porque ela tem um tamanho... Ela é um ar-condicionado mesmo. É aquela adega que é... Não é armário, né? Aham. Ela tem toda uma infra mesmo de equipamentos que ligam lá na área de serviço também. Funciona... Quem que fez? Você lembra? Então, a gente tinha indicado pra ela um pessoal, que foi o da Black Box, mas ela não fez com eles. E aí, depois ela até fez com o outro dela, ela gostou médio. Tem assim, né? Um quando eu falei, olha, eu não quis fazer com o que a gente indicou, mas era difícil, porque nem todos, a arte da cave não fazia desse tamanho. Ah, entendi. É bem específico. Bem específico. Ou sai, não tem problema ela ficar perto da janela? Não. Aqui ela tem a tela solar, né? Quando eu cheguei, tava abaixada, né? Essa persiana. Então, ela deixa meio abaixada mesmo, acho que até pra não ficar... É, mas eu acho que... Assim, eu tô perguntando, mas eu acho que não deve ter também, porque vários que eu faço fica pertinho. Fica, e aí assim, ela tem... Eu já vi assim também, tive uma cliente que ela tinha o equipamento da Degra bem perto, o sol batendo bem intenso, até o equipamento daí não aguentou, né? Ah, tá. Mas também aí é por questão de instalação, e depende da fachada, aqui ela também não tem tanta incidência. É, tanta instalação, é. Mas é que tudo foi assim, e a mesa grande, que ela também queria, né? Acho que também isso dá uma amplitude. Se você também faz uma mesa, coloca um aparador, começa a fazer espaços pequenos. Você tem 12, 13, você tem 13 lugares. É, e olha como a gente circula, né? É, é. Bem espaçosa. É, é. Quer ver o lavabo? Eu quero. Esse lavabo tá tão bonito. Ele é bem instagramável, acho que ele é... Ó, e eu vou acender a luz, que daí a gente tem que tá... Olha, lindo, hein? Vou acender, eu tenho uma luz extra aqui. Tá, aonde? Olha! Gente, essa luz é muito poderosa, né? Nem sei, né? Acho que a gente precisa até pra se maquiar aqui. Eu gosto de também criar dois cenários no lavabo, apesar de ser um espaço pequeno. Você viu que a gente deixou, já fica uma luzinha, né? Quando você entra. E pra quem quer a claridade, essa pessoa também que tá precisando, ela acende. Não, e outra, até pra se maquiar mesmo, aqui eu viria me maquiar aqui tranquilamente. Mas também deixa uma luzinha indireta. Tá bem bonito. Ô, Sá, você lembra que chapa que era essa? Ah, eu acho que é o Brejó. Foi a Estúdio 1 que fez aqui. Eu vou ver direitinho a referência. Estúdio 1 é a marcenaria? É a marcenaria. É uma marcenaria, assim, eles são um pouco modulados, mas eles fazem tudo sob medida. Por isso que eles também conseguiram fazer o painel, né? Ah, tá bom. E eles fizeram a TV também? A estante, a porta, a mimetizada, tudo. A cozinha. Legal. Bem legal. É, tá bem limpo, né? É, e tem... Eu falo, acho que tem funcionalidades, né? Os espaços também. Essa mesa a gente que desenhou... Ah, deixa eu ver como é que é o pé. É uma serralheria. Ah, que bonito. Foi a última peça que entrou. A gente via vários modelos. Ela, ai, não quero, não gosto, não tá. E, às vezes, as peças menores são, às vezes, tem um custo até mais elevado, né? Dependendo do material. É. E, aí, quando a gente faz o desenho ou vê com a marmoraria, viabiliza. Então, também foi uma... Não sou, assim, de sempre desenhar tudo. Que eu acho que também daí fica... Gosto de investir em alguns designers. Mas, quando você também precisa de uma peça e não encontra, acho que vale a pena. Ah, é uma solução, né? Não, e outra? Sabe que daí outra que a gente gostou, já desenhei de novo. Jura? No outro formato, a gente fez o pé. Então, assim, no fim, vai indo mais... Ô, Sam, agora que você tá falando isso, o fato de você ter desenhado também, tem... Eu tô alinhando bem aqui, pra ficar bem claro. Você mantém esse fluxo de circulação, né? Sim, a gente escolheu exatamente o tamanho pra também não apertar, né? É, mas... Quando acha, é bom, mas... Se não acha, usa o desenho. Aí a gente resolve. E eu acho que aqui, eu falo pra... E ela... Essa cliente, ela é muito querida, né? Muito boazinha. E foi ela que me indicou pra outra amiga que a gente vai visitar. Na verdade, nesse prédio, eu fiz cinco apartamentos. Você tá brincando. Fiz o da frente. Jura? Eu falei, foi um boca a boca que eu falei melhor. Olha, que ótimo! Ainda bem, né? Sinal, que a gente também fez um bom trabalho. Mas ela indicou ao vizinho da frente, só que o da frente, ele só arrumou porque a locação, né? Então ele deu uma ajeitada, mas fez com a gente toda a reforma, trocou... Que legal! E aí, depois ele pôs pra alugar. E aí, a amiga dela, que a gente fez também, porque ela tava assim, desesperada, ela tinha uma... Outras soluções. Ela falou, ai, mas vai ficar igual o seu apartamento. Não vai, a Sabrina. Fica tranquilo. Vai, Fuzico, pra você. A gente já fez, aí eu fui e fiz o da Flávia, que a gente vai visitar. A gente fez o quê? O quarto do casal e ela ampliou a suíte dela pra um banheiro maior. Tá. E depois, o dos meninos, ela tinha dois meninos. E era duas suítes, cada menino com o banheiro. A gente, às vezes, pensa isso também, né? Que é dar suíte pros filhos e divide com o marido. Como o banheiro era muito pequeno, ela falou, ah, não, eles vão dividir um banheiro e eu vou ficar com um banheiro maior. Então, a suíte dos meninos abriu pro corredor, são meninos, tranquilo, eles dividem o banheiro que é normal, né? E eu tenho um casal, pra mim, acho que seria um problema, mas... Mas eu vou te falar, eu dividi o banheiro até uns, sei lá, 15 anos. Eu não lembro quando eu me mudei. Eu me mudei com a minha irmã, né? É, maravilhoso. Super tranquilo. Não, eu tenho irmão. É, ai, também. E chegou, vida que serve. O meu marido também. Aliás, foi uma boa educação pra ele, né? Porque ele é bem educado no toalete, pra gente. E aí, aqui, eles fizeram uma suíte maior pra eles, porque ficou bom, porque os banheiros aqui são pequenos, né? Esse apartamento é o mais novo também. E aí, ficou uma suíte com uma penteadeira pra ela, o cantinho do banheiro, o quarto também bem minimalista, ela só tinha uma cama bem grande e ela ficou super feliz. Aí, depois, ela veio e fez a sala. Ah, entendi. O Saia, assim, aqui, foi uma reforma grande, né? Trocou piso, marcenaria e tudo. Quanto tempo foi de obra? A sala, uns seis meses. Nossa, ela ficou seis meses. Porque ainda, como ela tava aqui, sabe? Eu acho que também, né? Você vai mais comedida, claro. Mas ela tinha que voltar, às vezes ela limpava, ela ficou umas etapas que ela... Falei, como que você tá aí? Ela, não, sai só esse mês que vai fazer o piso. Tá. Depois eu volto. Ai, com as crianças. Não, não tem problema. Falei, nossa, ela ficou bem guerreira. Mas o... Eu falo, o problema é... A marcenaria tem um prazo, né? De, normalmente, 120 dias. Quando você consegue rápido, às vezes 90, 60, mais... Você só consegue medir depois de um período, né? Você quebrou, aí você, então, começa a valer depois que você consegue fazer o executivo. Quebrar tudo, né? Mas ela fez a obra sozinha, em cima do nosso projeto. Ligava poucas vezes pra tirar dúvidas. Ela que tocou? Foi. Mas, assim, nosso projeto é bem detalhado. Aí o empreiteiro, ele indicou a gente pra outros clientes depois. Porque ele adorou. Ele falou, tem que fazer com o projeto da Sabrina. Aí eu falei, nossa, receber elogio do cliente é uma coisa. Do empreiteiro é sucesso e ganha dinheiro. Porque eu falei, eles são, né? E ele é super detalhista. Então, ele também, assim... Quem que fez? Você lembra? Foi a obra. Foi o Gilmar. Eu vou pegar o... Depois... Ele é raridade. Ele é, assim, muito bom. Eu peguei ele pra outras obras. Mas depois, também, um querido. E o... E a Ro já conhecia ele. Ele conheceu, através desse projeto, os autores. Ele domina o prédio também. Que nem... Eu vou fazer no projeto, ele vai fazendo a obra. A gente vai. É uma parceria boa. Ah, então depois eu quero esse contato. Não, porque é bom no Open House. Tem muita gente que, às vezes, está nessa fase. Às vezes, a gente fica muito também com construtora, né? Falando, ah, vou fazer uma construtora que eu não tenho dor de cabeça. Mas aquele ali que também põe uma mão na massa, ele, no dia da produção, ele pendurou os quadros. Ele fez... Eu vou te falar. Às vezes, o empreiteiro resolve muito mais do que um engenheiro que fica uma hora na Assim, a obra é muito grande, que tem estrutura, intervenção, construção. Acho que tem uma coisa. Mas, às vezes, os interiores, eu tenho uns parceiros muito bons. Não, é uma pessoa que vai ficar na obra. Não é que ela vai passar na obra, né? É isso mesmo. Também tem... Eu acho que é a gente ter esse apoio. Eu falo, o nosso trabalho depende muito dos fornecedores, né? Você ter boas parcerias, você ver o que é mais indicado para aquele cliente naquela hora. Nossa. Porque, com certeza, depois o cliente pode amar o projeto. Mas, se ele não conseguir executar de uma forma, né? Você vê, ela demorou porque foi um processo lento. Eu acompanhei umas partes. Eu vinha, quando eu estava fazendo outro projeto, eu vinha aqui na obra, às vezes, visitá-la. Minha amiga, né? A gente se falava. Mas, ela assim... Ai, mas eu estou amando. Está tudo lindo. Porque é difícil. A gente faz isso. Até eu falo para o cliente. Não se estressa com o processo. Porque, às vezes, no final... É. Às vezes, não. Você vai curtir. Senão, você começa a pegar... Nossa, tem um... Final de semana, a gente vai viajar com um amigo arquiteto. Ele falou... Obra. Tem tudo para dar errado. Boa, né? Sempre dá certo. Obra o seu arquiteto. É. No final, vai dar certo. Mas, vai ter muito erro durante o processo. E, se você está construindo, você tem que saber. Porque, senão, vai ser um inferno. No projeto, a gente já identifica muitos itens. Aí, assim... Vai ter viga. Vai ter tal. Você já consegue ver esse alinhamento do cortineiro. Aí, as meninas no escritório, a gente tem um checklist, né? De problemas, assim, de obra. Todo mundo que acontece uma obra, coloca no checklist. Para evitar no próximo. Para as próximas. Meninas, não esqueçam de descontar o cortineiro do móvel. Senão, a janela não abre. É muita coisa. São muitas variáveis. É muito fornecedor. É. É muita. E tem que casar todo mundo, né? Eu falo. É uma... Olha assim... Eu falo, orquestrar, né? Eu falo, o projeto, eu gosto... Eu falo, assim, a gente tem que entregar de ponta a ponta, né? Tanto a parte de entender o que o cliente precisa, né? Assim, nisso de escutar o cliente. Ela pediu a adega, pediu a churrasqueira. Pediu a gente fazer essa elaboração. Entregar um projeto que também tenha, né? Especificação, qualidade e entendimento lá de... A gente coloca paginação, iluminação, tudo. E no final, acho que também essa finalização de produção. O cliente gosta, ele vem... Ah, o tapete. Eu lembro que na produção ela não tinha recebido os tapetes. A gente falou, não, não se preocupa. A gente arruma outro, sabe? Assim, deu o quadro. Ela pegou também... A gente tinha uma galeria que eu adoro. Eu recebo bastante coisa deles lá da Almavera. E ela, assim, ela estava despretensiosa, né? Hora que eu trouxe o quadro, ela... Nossa, parece um fundo, uma paisagem. Eu estava tão no verde. É uma tela de... Acrílica, né? É da Cristine Goribata. Eu não conhecia ela. Comecei a ver vários trabalhos dela. Gostei. E eu adoro o pessoal da galeria. Porque eles me mandam tanta... Eu tenho vontade de comprar toda hora. Porque ela vai me mandando. Aí eu já vou lembrando. Ai, olha pra esse cliente. Olha pra aquele. É legal. Nossa, e ela ficou ótima. Ela é praticamente do tamanho do sofá, né? Não é? A gente olhou na medida e falou... Ai, será que vai ficar bom? E aí ela empresta, traz. Então também gosto que dá essa... Você pode ver também no local. Eu acho que tem esse teste. Tá bem bonito, sabe? Você quer ir pro outro? Vamos lá pro outro? Vamos. Gente, vai ser muito diferente esse open house. E aqui foi legal porque você fez o hall também. Sim, e ficou uma sapateira. Ai, que ótimo. Uma pra cada apartamento. É. Aham. Que ótimo isso. Ficou. Deu uma... É, o hall, ela... Foi o vizinho depois que a gente fez também, né? Só a reforma dela, eu já trocou o piso. Eu sempre falo, quando a gente já vai fazer a reforma... Nossa, que textura é essa? É um papel de parede. Mentira. Muito legal, né? Líquido. Você vai ver no outro apartamento que a gente também fez. Ah, é papel de parede líquido? É. Mi, eu lembro... Tchau, obrigada. Eu vi em uma casa cor de uns 2, 3 anos e eu adorei. Ele passa, como é que me fala? Você passa, ele é um... Tipo um algodão, sabe? Que chega em sacos. Aí ele molha, passa na parede com espátula. Fiz no meu escritório, gente. É assim, ele é acústico, ele não pega poeira, tipo aquele que repele. Jura? Tem várias propriedades, assim, pra deixar... É indicado muito pra consultório, porque como ele não pega sujeira, ele repele anti-chamas. Maravilhoso. Ele tem várias propriedades ainda funcionais. E se você precisar, você remove ele da parede com espátula e aplica em outro lugar. Ele é reutilizável em outros lugares. Ainda é sustentável, né? Ouça, você sabe se ele dá emenda? Não, não dá emenda. Mas aí você tem... Ah, ele não é monolítico. Não tem emenda se você fizer um furo, por exemplo, um prego, ou você danificar ele num pedaço. Você tem a sobrinha do papel, borrifa a água, faça com a espátula. Ela diz até que a gente mesma consegue fazer, como se fosse o restauro, né? Não, você tá brincando. Sem ficar emenda. Mas aí você pode chamar eles também, né? Porque tem o aplicador... Por que que eu coloquei textura? Ele é caro, o metro quadrado? Não, isso que eu ia comentar. É mais barato que qualquer papel de parede. O custo. Você pode procurar o papel de parede liso, né? Que ainda dá emenda. Ele ainda tem o custo bom. Quer dizer, se você for usar num... Olha, eu já tô pensando aqui. Se você for usar... Eu vou te dar o contato dela, da Eco Paper, de cor. Eco Paper. Eu lembro. Tô pensando, se você vai usar num forro, você faz o rasgo e depois você passa com ele emendando. Sim, tudo. Você pode fazer o teto todo. Ele não tem emenda. Ele tem poucas opções de cores, eu acho. Não, mas essa daí é linda. É, isso que eu gosto. Eu gosto bastante dessa, que parece marinha lá no... Essa ainda tem um pouquinho de brilho, o outro eu fiz sem. E é bem legal. Assim, todo mundo pergunta também se a textura... Mas você viu que toque gostoso, né? Nossa, é uma delícia. Vamos lá, que a gente vai ver no outro. Vamos, então. Conhecer o outro. Nossa, é totalmente diferente. É, o layout, a gente vai... Eu vou contar um pouquinho os pedidos, que eu acho que é o que sempre baliza a gente pra começar um projeto. Eu falo, todo mundo fala, qual que é a sua inspiração? Eu falei, o briefing do cliente. Aí, quanto mais desafiador ou quanto mais pedidos, a gente vai encaixar ali pra conseguir. E aqui, quando a gente chegou, ela tinha, ela comentou. Ela, ai, adorei lá o outro apartamento, né? Veio de indicação. Mas, então, elas tinham até um gosto parecido. Você vê as cores, né? Os tons que também, acho que você acaba se identificando também com o arquiteto, né? Com o estilo. Mas a casa tem que ter, acho que o estilo de cada um. E aí, aqui, ela foi... Acho que um dos primeiros pedidos também, que foi bem, assim, que foi bem desafiador pra gente fazer o layout. É. Ela queria um quarto reversível. A sala não é tão grande, mas ela tinha o quarto-quarto fechado. Então, ela ficava menor, que é bem esse espaço da TV. Ah, então, peraí. Porque lá são três suítes. É. E aqui são... Tinha a quarta suíte, que o prédio permitia, que é bem aqui. Então, era fechada. A sala acabava aqui. Tá. E a cozinha dela também era fechada. Aqui a gente abriu de um outro jeito, que também vou contar. Mas esse quarto, e ela queria manter o corredor ainda de acesso. Ela falou, às vezes, meu marido fica assistindo o vídeo até tarde, acorda, as crianças querem fazer. Ela queria o quarto-quarto. Tá. Aí a gente fez, que é essa porta... Que não necessariamente é um quarto. Não, é. Ela tem janela. Ele pode ser um ambiente. Sim. Ele tem aqui também. Então, tem a iluminação, né? Aqui a gente já escolheu um sofá que parece uma cama, tá vendo? Tá. Quando você desmonta. E o desafio foi esse painel, ele é todo mimetizado também, que tem espaço atrás, tá vendo? Pra armazenar. Que era um nicho que tinha aqui. Então, a gente fez espaço ainda pra equipamento, as coisas. E um pedaço do nicho, a gente escondeu essa porta. Que aqui que tava difícil, porque como a gente ia fazer a porta de correr ali, resolveu. A gente embutiu a porta aqui, que tinha um espaço, né? Ô Saf, isso que eu ia te pedir, fecha pra gente ver como que ele fecha esse ambiente? Aqui a gente tem aquela porta com a mão amiga, né? Um vai puxando o outro. Tinha a questão do tapete, livrar, a gente testou também depois. Ah, como que você fez? Ah, o tapete ele é bem fininho, tá vendo? E a gente deixou a porta mais alta, pra ela não precisar ficar tirando o tapete pra abrir e fechar. Mas foi um item que a gente pensou na hora da escolha do tapete. Olha isso! A porta passa por cima do tapete. Aí aqui, a gente até comentei com ela, vamos fechar tudo até aqui. Era a primeira ideia, mais simples. Não, você vai deixar o corredor, aí a gente quebra a cabeça. Como eu já tinha desenvolvido aquele móvel, né? Vou fechar aqui. Por isso que eu sempre priorizo a de correr, mas essa aqui resolve, ó. Aham. Ó, fechou. Ah, e daí você fecha essa daí? E daí você tem esse quarto? E aí aqui, ela fez esse nicho. Tá vendo ali o nicho? Que aí a porta fica escondida. Gente! Uma traquetana. Foi. Ah, sim. Por isso que ela quis muito, né? Eu falo também. Aqui, diferente lá da outra cliente que a gente comentou. Vamos bolar as portas? Não. E ela comentou depois. Ah, uso direto. O quarto... Aqui? É. Olha! A porta a gente fecha, as crianças estão curtindo. Ficou o meu quarto reversível, que eu sempre quis. E ela não sabia como fazer, né? Porque era um layout, então qual foi a solução? A gente usou os sofás também da mesma paleta. Esse sofá da Made 55, eles desenharam também pra ela. Aham. Quando ele tem, assim, essa função ilha, né? Você ganha um espaço de circulação. Ele fica bem juntinho, é. Ele dá uma unidade, porque eram muitos sofás. Ela tinha aquele que precisava da necessidade da cama. E ela falou, ai, quando fechar a porta vai ficar estranho, vai ficar um sofá parecendo que tá fechando. Não, mas quando tá a porta fechada, só tá a gente em casa. É, tudo bem. Então, ela aceitou. Até a gente abistou um que jogava pra trás, o encosto. Ela preferiu esse, porque ela falou que nunca ia ter a opção. Ah, é aquele que esse encosto, ele vai... Poderia. Mas, assim, ele seria também interessante se você precisasse, se você tivesse a TV lá, né? Daí você joga pra cá, assiste. Ela dá ali, ela falou, não, aqui já fica feliz com o Puff. Ela tá, usam bastante. E ela comentava com a gente que ela já tinha uma mesa lá na varanda, só que ela tinha a janela também, o fechamento. Ela falou, ai, não sei se eu fecho, se eu não fecho. Ela tinha muita... É, de tira a porta, não tira. Aham. É, porque às vezes vai fazer o churrado, ela não quis, ela manteve. Ah, essa porta, essa porta aqui. Isso, onde tem essa passagem. A gente falou, olha, deixa... Se você deixar a porta, você cria uma divisão que, assim, não tem isso no churrasco. Ah, vou fazer... Ela manteve o churrasco, né? Você viu o que a gente fez, mas ela tá de uma forma também discreta. Discretíssima. E ficou bem ainda no contexto da sala, tudo. E aqui, como tinha a porta, ela queria, porque o marido gostava de ficar só aqui, não atrapalhar lá. Ah, eu falei, mas vocês estão dividindo os espaços, tem que... Bom, no fim, entramos num acordo, a porta saiu. E ela falou, eu quero... E ela falou, não, e ele ainda usa. E ele cria uma TV só pra ele, porque às vezes lá tá fechado. A gente falou, tem coisas que às vezes você não chama tanta atenção e coloca a TV no lar, a gente tinha bolado uma estrutura só atrás, assim, um painel de serralheria, só pra aparecer, fechando um pouco ali a janela, mas mantendo a claridade, ela acabou nem fazendo. E pôs a TV, mas quando você... Ela também não chama tanta atenção, porque às vezes acontece, as crianças estão lá assistindo uma coisa... E ele quer uma outra TV. E eles estão aqui. Então também pedidos atendidos. E, eu acho que nessa varanda também, um outro pedido muito legal foi a rede, né, que a gente fez. Ah, mentira, tem uma rede? É, embutiu aqui o gancho. Isso foi a marcenaria que bolou. Eu achei tão legal, que eu falei, olha, a gente vai fazer a rede que ela precisa, só que ele conseguiu, pra ficar aquele gancho, também, assim. Eu falei, quando eu comentei, eu falei assim, não, isso foi muito legal, tem que dar o mérito também lá pra... Pra marcenaria. Pra marcenaria. E foi a mesma marcenaria? Foi. A mesma do outro também. Aqui a gente fez um pouco menos de madeira, até pra ficar mais leve. A mesa também, essas cadeiras eram dela, a gente só revestiu. A churrasqueira, ela fez tudo novo. Eu gosto dessa churrasqueira que tem... E sabe o que é a churrasqueira? Que material tem? Esse é o porcelanato. Ela acabou fazendo de... Porcelanato é um material diferente de mármore, né, ele resiste ao calor, né? E quando não é uma área, assim, que tem grandes usos, eu aconselho, porque ele não é poroso, como o decton. Só que o decton é mais resistente no sentido de bater, exatamente. Mas o porcelanato também é resistente. Ele aguenta o calor por conta da churrasqueira. Não daria pra ter mármore, nem pedra, quartzo. Eu não sabia que dava pra usar o porcelanato nessas situações. Sim, porque ele também vem no fogo, né? É, claro, é. Aí ele acaba dando. E ela queria aqui as adegas também. Ela é diferente dela, ela gosta escondida. A gente fez... Aí a gente ia desenhar desse imóvel ripadinho vazado. Ela não gostou porque dava diferença do outro. Ah, tá. Aí ela falou, ai, não... Ó, tá um pouquinho quente. Só que a gente fez um respiro pela lateral. Tá. Às vezes ela fala, ai, não importa, deixa um pouquinho aberto. Ela priorizou deixar imbecisado. Ó, Sá, sabe o que eu acho interessante você contar isso? É. Do desenho inicial e qual foi o pensamento e do que foi executado. Sim. Porque todo projeto tem isso. Sim. Todo projeto. E é muito assim. A gente como, acho que profissional, tem que explicar. O equipamento não pode, né? Aqui tem cheio de furos na lateral pra respirar. Ah, então ele... Ele tem... Ele aproveita por essa daqui. Ela acaba deixando, às vezes ela deixa assim, sabe? Acho que quando ela viaja ou quando eu tô aqui. No meu escritório eu também escondi as duas adeguinhas. Um frigobar que eu tenho, mas também ele é bem comprido. A gente... Mas é isso. O ideal era ter a ventilação. E aqui a gente fez o mesmo nicho da churrasqueira, né? Pra dar o mesmo... Que era o nicho que a amiga dela queria. Queria. Aqui coube. Porque, ó, quadradinho com quadradinho. A Sá tem as técnicas de desenho. O Sá, e essa prateleira é chumbada? É, serralheria, né? Já com a iluminação e o... E ela me pediu o armário. Ela queria, sabe? Assim, ó, mais louceiro. Tá vendo? A cliente adora quando a gente projeta que sobra espaço pra comprar mais coisas. E aqui a gente também fez a entrada minimizada. Então, aqui que tem aquele chanfro. Aqui é o chanfro no outro apartamento. Aqui, como a gente fez reto, ele acabou escondendo. Ela, né, tinha... E no outro apartamento, não sei se você lembra, o sofá tá aqui. Aham. A sala acontece mais pra cá. Aqui a gente também fez as duas poltronas pra deixar mais fluido aqui o espaço. E ela comentou, daí aqui a gente fez o... Eu também vou mostrar o lavabo dela. Ó, esse é o papel de parede líquido, ó, que a gente falou tanto. Ah, então, deixa eu ver. Aqui tá na... Nessa parede toda e a gente fez todo o lavabo com ele. O Sá, mas esse é bem diferente. É, ele é mais texturinho. Aquele tá um pouquinho de brilho, né? E aquele não tem... Esse tem uns... Tipo uns grãozinhos assim, né? Olha... Ela tem uma paleta com bastante opções de cores. Você pode montar a sua também, personalizada, sabe? Gente, mas isso dele dá emenda. É. Você sabe que aqui a gente tinha posto... Dá, dá um reparo, eu digo, né? Na produção a gente pôs um colar, assim, uma ideia, uma escultura pra ver também, curtido. As fotos, acho que a gente... Ah, depois ele tá ali. Ela tirou. Ó, entendeu? Nem dá pra... Não, ela pode pôr, tirar. A casa também fica mais fluida, né? É, você não tem necessidade de... Amei isso. Amei esse material. Ó, bem, viu? Lavar o todo dele. Ele é gostoso, né? É. Ou sai, é fácil? Quando eles vêm aplicar, eles aplicam rapidamente? Não faz sugerir, é super rápido. Eu fiz no meu escritório depois com todo mundo lá. Sabe quando eu fiquei, assim, a gente joga muita luz indireta, né? Sim, porque às vezes você também joga e a parede não tá tão acabada e dá aquela textura. Esse papel, ele esconde essa... Gente, eu adorei isso. Adorei. Imperfeição da parede, né? Ele dá uma... É, muito legal. Você viu que legal também? Aqui a gente pôs o quadro mais perto da direita. Não deu o efeito que o quadro aplica. É, é. Adorei isso. E quando você entra, né? Acho que no lavabo tem que pensar muito a impressão, né? E aqui, acho que a outra parte que também dá um diferencial do apartamento é a cozinha. Que a dela também foi aberta, mas você vê que é um aberto mais discreto, né? Ah, é. Ela não tem aquele efeito tão ilha, gourmet. Por quê? A gente fez todo o operacional da cozinha aqui, mais no cantinho. Ah, ele tá meio escondido. É. Aqui é um barulho, né? Deixa eu acender, ó. Então aqui a gente jogou toda a parte de fogão, os equipamentos, geladeira. Porque é onde fica, às vezes, a bagunça, né? Estar ali cozinhando, tá arrumado porque a gente tá aqui, né? Ela também tem as crianças, tudo. E ela não queria, talvez, isso tão exposto pra sala. Tá. Então a gente criou essa mesa, que daí é a conexão que ela também comentou, que é o que ela mais usa também. Fica muito aqui. Ah, a moradora. É. A dona da casa. E você viu que também a gente usou o papel... Ah, se usou aqui? Não, esse é porcelanato. Mas olha como compôs. Parece o mesmo, não parece? Muito, muito. Quando a gente olhei nas fotos, eu fiquei e falei, gente, parece que a gente pôs o mesmo. Isso não foi proposital. Ah, acender a luz aqui. É, né? O melhor. Ah, é. Tá bem melhor. E ela tinha muitos equipamentos, sabe? Acho que ela deu uma guardada. Ela tem um monte de fordo, o filtro que ela queria. Isso aqui acho que é um... É um... É fry. Gente, mas diferente isso daí, hein? Ela deixa organizadinho, porque a gente vinha. Porque ela tem muito equipamento. Eu lembro que era um pedido dela ter uma bancada, ó. Aqui tá tudo guardado. Não sei quantas cafeteiras. Ah, uma bancada só pros equipamentos. E aí, se isso também fica, às vezes, muito exposto, né? É. No dia a dia, pode incomodar. E aqui, tá vendo que a gente usou daí o Decton branco, porque o porcelanato pra essa área, ele é mais complexo. Eu evito. Apesar deles, muita gente usa... Porque é o uso do dia a dia aqui, né? É. Aí, esse material é mais resistente. E aí, eu faço, às vezes, o frontão com o mesmo do piso, pra não, né? Porque é um material mais caro. Mas esse daqui é o mesmo do piso? O mesmo do piso, sim. Ah, tá. Faz essa emenda. Acho que também dá uma unidade. E ele compôs com papel líquido, né? Olha... Não, tá... Isso daí, meu, é muito parecido. É muito parecido. Ô, Sá, e aqui, qual a profundidade desse armário, mais ou menos? Esse, 40. É o que você costuma usar? Costuma usar. Esse eu faço 45. Aqui, a gente tinha janela como limitador. Mas aqui, normalmente, também deixa o 70, 60, quando o cliente, né? Quando consegue, porque daí não fica um armário tão alto. Você vê que a gente também gosta de trabalhar também com as linhas, né? A gente fez aqui tudo alinhado. A coifa, ela topou o menor, pra poder abrir esse armário. Ah, tá. E aqui, a gente criou esse nicho menorzinho, dando, né? Com a mesma madeira. Que fica também... Como ela tinha muitos equipamentos, falei, você pode colocar as xicrinhas, né? É. Fica uma parte decorativa, pra manter esse alinhamento. Porque aqui poderia ser menor, porque não tem a janela, né? Aham. Mas de armário... E aqui, você também conseguiu esconder, de alguma maneira, a torre, né? Sim, olha como tá vendo. Você tá daí, isso que eu gosto. A gente não... Deixa eu vir aqui pra trás. Lá, você vê que tá uma cozinha bem mais em evidência, né? A gourmet. Aqui, parece que você tá numa copa. Quase não entende que tem a cozinha do lado. Nossa, e aí, eu tô vendo, você usou a luz amarela também, né? Sim. Ah, porque é um ambiente integrado. É, isso que eu ia te perguntar. Como que... Assim, eu sou... Cara, se a gente não está no banheiro, nem em hospital, eu sou adepta da luz amarela. É, mas eu queria que você falasse um pouco disso, porque você tem essa questão da integração. As pessoas têm um pouco esse preconceito, eu falo, e às vezes realmente é um preconceito, né? De não entendimento. Achando que a luz fria é a que ilumina. É a que faz você enxergar melhor. E não é, né? A intensidade da luz, os lumens, é outra... Outra item. E a luz no lugar certo. Você vê na cozinha, essa luz aqui, ela é decorativa, porque a luz principal pra você é essa, que é a que está em cima da bancada. Porque essa você faz sombra. Se você só tem essa, a bancada fica escura. Aqui ela tem a janela, mas e a noite, né? Então, essa luz, ela é importante. Quem, assim, gourmet, faz carne, precisa ver o ponto, alguma coisa assim, gosta da luz fria, porque ela não muda a cor da carne. Então, foi o que você falou, num restaurante, uma coisa mais técnica. No dia a dia, gente. A gente, você não tem essa necessidade de... Você não vai mudar, entender se a carne está com a cor certa ou não. A gente vai olhar o bife e vai ficar feliz. Então, e ainda mais aqui, tem que priorizar. Imagina uma luz branca aqui. Você viu quando a gente entrou no lavabo, deu aquele... Porque aquela luz, ela até comentou mesmo, instalou com o LED com 4 mil. Aqui a gente gosta 2,700. Tem alguns LEDs que dá pra trabalhar 3 mil em banheiro, né? Pra ficar um pouquinho mais cálida, um pouquinho mais fria. Mas a 4 mil é... Não dá. Centro cirúrgico é 6 mil. Daí é aquele branco... Que dói. Não dói. Então, eu falo... Eu acho que tem mesmo, principalmente em cozinha aberta, mas até fechada, eu tenho usado a mesma tonalidade. Ô, Sá, isso que você falou, aqui está totalmente integrado. Mas, às vezes, quando tem a porta e a cozinha tem a luz branca, você abre aquela porta, está rolando no jantar. Todo num tom luz de velas. Daí você abre aquela cozinha hospitalar. Você fala, ai, gente... Também não dá, né? Eu acho que a cozinha, ela tem que ter seu charme. Hoje em dia é o coração da casa. Ela comentou a essa cliente que eles ficam muito aqui, nessa ilha. Ela falou, Sá, agora eu consigo. A minha família ficava inteira tumultuada na varanda. Agora a gente tem esse ponto aqui que todo mundo fica. Essa mesa, né? Que a gente também fez casando, assim, com o C. A gente desenhou pra ela ficar em balanço. Ela não tem peça, né? Ah, como você fez? Ela tem um suporte aqui de serralheria, um T. Bem discreto. Ele fica escondido com as banquetas. Ah, ela é super discreta. Porque se eu faço o pé ali, eu não consigo colocar o outro lugar. A última, né? É. E aqui a gente estruturou melhor a lateral do armário e ainda deu mais um apoio, ó. Ah, que bom, hein? É, de... Tem muito espaço. Tem, que aí ficou essa lateral também. E ali ficou a cristaleira que ela também queria e a geladeira. E pra cá vai pra área de serviço. E aqui, de novo, também era uma dispensa. A gente convenceu ela de tirar a dispensa porque a gente fez bons armários. Às vezes o cliente gosta da dispensa, pede, mas é uma área perdida, né? A apertura, a circulação da porta. Então é muito pra quando a gente tem espaço sobrando. Uma casa, uma coisa maior. Que é gostoso. Você entra, né? Parece que você vê, assim, igual o closet sem porta, né? Mas num apartamento, você abrir mão da circulação de dentro da dispensa pra ganhar área... É muito cruel. Faz diferença. Eu acho que isso tem que levar em conta também. E aqui ela ficou super feliz e eu fico mais ainda. Porque eu falo, ah, é tão gostoso, né? Quando o cliente também consegue executar e a gente aplicar as ideias que foram as dores deles. Claro, é, é. Então eu faço muito isso. O projeto é muito pro cliente mesmo, pra família. A gente tem maior orgulho. Eu falo que são nossos filhos, né? Que vão nascendo assim. E cada um um desafio. Que eu acho que vamos completando. Gente, adorei. Muito diferente. Né? Ficou. Fazer esse tour por duas plantas iguais. E que são tão diferentes no resultado final. Né? Eu espero que a gente depois consiga gravar os próximos também. Que ficaram outros. Boa. A gente vai fazer uma série e colocar o nome do prédio. Do prédio. É bem fácil. Tchau.